E a receita de hoje é o tradicional manjar de coco com ameixa. Doce na medida certa, feito de um jeito bem especial. Então bora aprender comigo, porque eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Se ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no meu canal. Ative o sininho para receber notificações com todas as dicas e receitas. Bora começar essa receita tradicional de manjar, feito de um jeito muito especial. Vou começar aqui colocando meio litro de leite no meu liquidificador. Vou colocar uma colher de sopa de manteiga. Vou colocar uma lata de creme de leite em lata sem soro. 200 ml de leite de coco. Uma lata de leite condensado. Vou colocar aqui 6 colheres de sopa de amido de milho. Vou bater em velocidade mínima, bem rapidinho, para misturar. Prontinho. Agora um jeito diferente que eu gosto de fazer meu manjar, é colocar algumas unidades de ameixa. Estou escolhendo aqui umas 6 unidades. Para processar rapidamente, naquela função pulsar do liquidificador. Para ela só dar uma trituradinha. Vai dar um aspecto mais bonito na hora da gente desenformar. Agora é só fechar. Prontinho. Vou levar essa mistura toda para a panela. Vou adicionar o restante do meio litro de leite. No total são um litro inteiro. E uma xícara de chá de coco ralado em flocos. Agora eu vou mexer isso aqui sem parar, até engrossar por 10 a 15 minutos. Já engrossou. Deu 10 minutinhos aqui na minha panela. E eu já vou desligar. Aqui, gente, já tem uma forma de furo de silicone. Que facilita desenformar. Mesmo assim, eu pincelei óleo em toda ela. Mas você pode utilizar a forma de furo da sua preferência. Usando esse truquezinho de pincelar o óleo. Agora eu vou despejar. O meu manjar. Vou dar uma nivelada aqui. E vou levar na geladeira de 4 a 6 horas. Já está quase completando o tempo do nosso manjar na geladeira. E eu já vou preparando a nossa calda. Vou ligar aqui meu fogo. Uma panelinha pequena. Aqui eu tenho uma xícara de chá de ameixa seca. Eu coloco ela inteira assim mesmo, tá? E vou colocar uma xícara de chá de água. Aproximadamente. Para ir fervendo. Junto com a ameixa. Eu vou deixando no fogo de médio a baixo. Para essas ameixas irem hidratando na água. E liberando todo o seu doce. Eu não utilizo açúcar na minha calda. Porque a ameixa já é bem docinha, né? Então fica uma calda mais leve. E não fica aquele doce muito doce. Aqui você pode ir amassando as ameixas. Para deixar essa calda muito saborosa. Gente, para mim já deu aqui, ó. Uma caldinha um pouquinho mais grossa. Já vou desligar. E esperar esfriar um pouquinho. Agora é só a gente jogar a nossa calda. Muito perfeito esse manjá. Eu gosto de sobremesa sim. Doce na medida certa que agrada a todos. Se você gostou desse vídeo. Já deixa o seu like. Compartilha com seus amigos. E não deixa de conferir também. As receitas de sobremesa. De quindim e da montanha russa. São receitas muito top. E eu já vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Vou partir primeiro, né gente? Para vocês verem o resultado. Perfeito, gente. Tchau. 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 Tchau.